Estamos nós um pouco atrasados. Esse balão é o Dez Folhas, a turma Beira Rio. Estamos um pouco longe, não tem lugar para estacionar, mas tudo bem. A gente tem um pouco longe. A gente tem um pouco longe. A gente tem um pouco longe. O balão está carregado de fogo. A gente tem um pouco longe. Porque quando a gente tem um pouco longe, a gente tem um pouco longe. A gente tem um pouco longe. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL